Voltamos com a macro região integrada em tempo real, Matheus Teixeira, direto de Araraquara, mostrando pra nós a movimentação na UPA da Vila Xavier. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ximene, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, movimentação um pouquinho maior nessa segunda-feira em relação ao que a gente mostrou na semana passada. Rodrigo Michelucci vai mostrar pra gente como é que tá a Vila Xavier aqui agora, né, a UPA, que é o centro de triagem da Covid-19 também, e uma coisa interessante nessa segunda-feira é que tinha um time aqui, a gente não sabe precisar se é de handball, se é de basquete, mas também fez com que a UPA ficasse um pouquinho mais cheia. Apesar disso, algumas outras pessoas também aguardando por atendimento lá embaixo das tendas, aqui também na área externa da UPA da Vila Xavier, e a movimentação dessa segunda-feira é essa. Lembrando que além da UPA da Vila Xavier, outras nove UBS também estão atendendo os pacientes com os sintomas gripais. Araraquara teve aquele pico nos últimos dias, a prefeitura até decretou um lockdown, houve uma queda na procura por atendimento na semana passada, mas o movimento voltou a subir nessa segunda-feira. A gente espera que esse movimento caia novamente e que a gente mantenha aí uma regularidade em relação à baixa procura, em relação ao baixo, a baixa positivação do número de casos. Vamos falar um pouquinho dos dados da pandemia aqui em Araraquara. Até hoje, na verdade, a prefeitura atualizou hoje o boletim, normalmente eles atualizam logo após o jornal, mas eles atualizaram um pouquinho mais cedo nessa segunda-feira. São 164 internações, dessas, 85 pacientes estão internados em enfermaria, com uma taxa de ocupação de 53% e 79 pacientes estão internados em leitos de UTI, com uma taxa de ocupação de 70%. Outro dado importante é o número de positivações. Hoje foram mais 48 novos casos, com uma taxa de contaminação um pouquinho acima dos 15% em relação a todos os testes, contabilizando desde o início da pandemia, 26.716 positivados com a doença aqui em Araraquara. E o número de recuperados, que é um número também muito importante, a gente sempre bate nessa tecla, é de 25.550. A vacinação continua avançando por aqui. Lembrando que na última sexta a gente mostrou que a vacinação não parou por conta do feriado e até hoje quase 160 mil doses já foram aplicadas aqui em Araraquara. Lembrando, Araraquara tem pouco mais de 230 mil habitantes, já é uma quantidade de doses considerável aqui para Araraquara. Vamos continuar torcendo aí para que esse número de doses aplicadas aqui em Araraquara continue crescendo o número de casos, continue caindo, a taxa de ocupação também continue caindo e o número de recuperados continue subindo, como a gente tem mostrado aí nos últimos meses, desde o início da pandemia. Com você, Ximene, no estúdio. É a nossa torcida sempre. Matheus, muito obrigada pelas suas informações e até já.